Presente, cabe numa caixa, no agora, é hoje, mas pode ser desembrulhado todos os dias. Sim, o presente que se oferece com laço de fita também é a palavra utilizada para definir presença. É aquele presente que nos faz integrantes de um cenário, participantes de um acontecimento. Ele que nos faz estar aqui ou em muitos locais ao mesmo tempo. Ser presente é ser acessível, ser a mão estendida, a porta aberta. O sorriso que acolhe é ser a rede de suporte que ampara o sonho, a solução certa e confiável diante dos desafios que a vida lança. É assim, sendo presença que se vão os dias, meses, décadas, séculos. Para nós, já são 361 anos de agoras, partilhados com cada brasileiro e brasileira. Tempo suficiente para entender que é no presente que o fluxo constante da vida acontece. E que felicidade é a própria caminhada. Por isso, cada momento é um presente. E em todos eles, estamos aqui. Correios. Presente para você. Correios. Presente para você. Legenda Adriana Zanotto